Tu já cagou no mar? No mar? No mar. Não, no mar não. A galera... Não, cagar no mar não. Não, cara. Não, não. Eu recomendo. Você cagou no mar? Ir numa praia meio vazia, não vai cagar. Mas por quê? Por quê? Não tinha outro lugar pra praia? Não, é que eu nunca fui surfista, surfista, mas teve... Graçado, porque eu não olho pra você e eu penso em surf. Porque tem, mas assim, mas é que todo Porto Alegreense, em algum grau, foi surfista, de alguma maneira. Nem morem. Nem morem. Então, de alguma coisa, mas assim, em algum momento, o gaúcho teve aquela paracina. Não, agora eu tô indo lá surfar. Se fosse de morem, aí eu comprava um pé de pato pra ficar mais profilo. Porque nos anos 90 o bodyboard teve essa. Teve, teve. Foi tipo o Bitcoin dos anos 90. Exatamente. Bodyboard, roller. Bodybug, que aí você tinha o teu bodybug. O esporte era bodyboard, mas a prancha era bodybug. É, ficou famoso e aí tu comprava lá numa loja dessas de acampamento. Sabe quem era um grande talento do bodybug? Glenda Kozlowski. Sabia disso? Campeão. Campeão mundial. Mundial. Fudida. Por quê? Porque nessa época era bombado. E o melhor do mundo, que ganhou 20 anos seguidas, era brasileiro também, cara. O Guilherme Tâmega. Puta, pior é que eu lembro desse nome. Olha que coisa ridícula. Porque ele aparecia todo dia no Globo. Nas revistas. Em qualquer coisa. Eu tive o meu ano, que eu achei que eu podia fazer isso. E eu comprava a revista Fluir. Claro, pô. Que tinha uma sessão só do bodybug. É, imagina. Que era meio ridículo. É, o surfista... Não respeita o bodybug. Não respeita. Mas no Havaí, a galera respeita muito o bodybug, sabia? Se eu fosse pra surfar no Havaí, não ia ser de bodybug. Então, mas é que a galera... Assim, os black trunk lá, que é os malvados, os caras do Havaí que batem nas pessoas, expulsam os caras do mar. E Raoli. Lembra que tinha... Seu Raoli, esses caras, é tudo moribugueiro, assim. Porque normalmente é um tiozão, que já não consegue mais subir numa prancha. Aí eles ficam de bodybug sendo os donos do mar e mandam a galera embora. E também porque com o bodybug, consegue surfar em qualquer onda. Já a surf, precisa de uma ondinha mais bonitinha, assim. E o bodybug, o cara se enfia em qualquer onda. Eu não sabia disso. É ciência, cara. O bodybug bombou muito. O bodybug é vida. O bodybug é vida. Camiseta.